Achei meu bem Achei meu bem Achei seu Zé Venha tomar café Seu Zé me conte Como vai o nosso povo O povo negro É lutador Mas é um povo que tem cultura E tem muito amor O povo negro É surpresor Mas não desiste Não de sua outra injeção O povo negro É trabalhador É pescador Pra sua família lhe usar O povo negro Quer terra pra morar Quer terra pra plantar Mas não tem lugar Então o Zé levante Pode ser me Vamos ver Achei mita Achei Não tem lugar Achei Verde Pedhorse Ou Uma Já Achei Obrigado.